Olá, eu me importo com você. Espero que esteja bem. Se sair de casa, use máscara. Cuide de você e de quem está perto de você. Lembre-se, estamos sem os computadores da aba. Nossos encontros estão sendo diferentes. Pelo YouTube, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Agenda 2030 é um plano de ação. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável envolvem todo mundo. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12. Consumo e produção responsável. Até 2030, podemos adotar estilos de vida mais sustentável. Para um planeta sustentável, é preciso pensar no que compramos e como vamos descartar. Consumo sustentável é conhecer todo o caminho do produto até chegar em nós. Os recursos naturais são limitados. Tudo vem de algum lugar da natureza. Das tecnologias que usamos, vou escolher o celular. Os celulares, para serem fabricados, utilizam vários recursos extraídos da natureza, que passam por um longo processo de transformação, até chegarem em nossas mãos. Para onde vai o celular quando não queremos mais? O lixo eletrônico ou elixo pode ser prejudicial ao meio ambiente se for parar em um aterro. Os metais pesados da bateria e dos componentes do celular descartado podem penetrar na terra e chegar até a água dos lençóis freáticos. Se o lixo eletrônico for queimado, contribuirá para poluir a atmosfera. O que podemos fazer? Podemos refletir antes de descartar o celular. Não jogar fora o celular antigo pode estar funcionando bem e estar em bom estado. Pode ser usado por mais tempo, em vez de virar lixo eletrônico. Para reduzir o desperdício, o celular pode ser doado para reuso. O celular também pode ser levado a um posto de coleta especializada. Será encaminhado para reciclagem de seus componentes. Em São Paulo, temos pontos de coletas do lixo eletrônico. Com a reciclagem, evitamos o uso de recursos naturais, a poluição e possíveis problemas de saúde. A extração dos minerais destrói enormes variedades de habitats naturais. Polui o ar e a água. A produção de celulares também utiliza o petróleo. Um dos principais causadores das mudanças climáticas. E um dia, o petróleo pode chegar ao fim. Como vários minérios e outros recursos naturais. Em 2019, estina-se cerca de 3 bilhões de aparelhos celulares em uso. As empresas de reciclagem também necessitam de cuidados. Assim como a produção de celular traz problemas sociais e ambientais. Isso também ocorre no momento do descarte. O lixo eletrônico às vezes é exportado e chega até trabalhadores sem treinamento para desmontar com segurança. E com exposição a metais pesados, podem prejudicar a saúde. Ainda não temos um celular totalmente sustentável. Temos que lidar com o impacto tecnológico que afeta várias pessoas e lugares. Com a reciclagem do lixo eletrônico, é possível produzir diversos materiais. É possível fazer a reciclagem dos metais e reutilizá-los na produção de novos produtos. Temos uma curiosidade. Nas Olimpíadas de Tóquio, no Japão, as medalhas que serão entregues foram criadas a partir do lixo eletrônico. O processo de reciclagem só começa com a nossa participação, descartando os produtos fora de uso em locais adequados. Para que sejam coletados e reciclados adequadamente. Estamos conectados à natureza em tudo o que fazemos. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12 Consumo e Produção Responsável Tudo vem de algum lugar da natureza. Te inspirou a ter uma atitude positiva? Nos conte, compartilhe, como puder ou quando estivermos em roda. Não desperdiçar, não poluir. Atitude positiva para o planeta e para a humanidade. Utilize a quarentena para ser sustentável. Atitude positiva hoje. Pense no hoje e no amanhã. Lembre-se, 2020 entrará para a história com o ano da pandemia do Covid-19. Um evento desses afeta a vida de todos nós. Ficando em casa, estamos cuidando dos cientistas também, dando tempo para que eles produzam a vacina. Lave as mãos, fique em casa, se sair, use máscara, cuide de você e de quem está perto de você. Nos vemos em breve. Nos acompanhe até que tudo passe. Até mais!